e vamos começar o vídeo já na cozinha de novo porque quero adiantar tudo me deu saudade de comer o repolho que rosa fazia pra mim já cortei aqui tá uma parte e aqui já botei um alho de coco e vou adicionar o restante vou fazer um arrozinho e usar a carne de ontem e frango então vai ser isso hoje é esse repolho tá me dando água na boca uma vontade vou no correio colocar vou postar umas duas caixas uma vai pra minha tia de botas e no tamanho não deu aí vou devolver vou passar lá no correio lembrei aqui que o arroz eu descobri uma receita na internet experimenta fazer com manteiga fica uma coisa e fica mais soltinho não altera tanto sabor mas ele fica mais soltinho impressionante e às vezes faz com óleo de coco mas legal gostoso já botei uma linha aqui botar o arroz e aqui tá o repolho todo acabei de sair do dos correios e aqui é muito rápido é e acho muito interessante que você as caixas são desgraça os envelopes são de graça você pode entrar na na internet você entra na internet você escolhe o que você quer se você quer envelopes você quer caixa e os correios entregam na sua casa muito interessante muito fácil e eles também pegam na sua casa a caixa o que você quiser mandar não testei isso ainda não vamos ver estou aqui no consultório de dentista não falando do buracão que deve passar por aqui na quinta sexta grandes notícias aqui o que você quer ter alguma hora ok tem que ir embora ok o que tem que ir embora o que é o que é o que é o que é e parece que vai ser isso mesmo e isso vem forte Gente, lá no dentista Não podia falar mais alto, né? Mas a gente estava vendo as notícias O furacão Irma Parece que vai chegar por aqui Na quinta, sexta Vamos ver como é que vai ser A gente não pode fazer muito, né? Vamos esperar e aguardar A gente está acompanhando as notícias Lá do sul Direcionando no Atlântico Mas vindo na costa Dos Estados Unidos aqui Espero que não seja nada muito Catastrófico Como foi lá em Lá em Houston, lembro Foi isso Por hoje é só E a gente vai montando as notícias Aqui no dia a dia Tchau, tchau